Rafael Barbosa, Rafael Barbosa, Thiago Alves, Thiago Alves. Aplaudi, por favor, receber as megalhas. Rafael Barbosa, Thiago Alves. Aplaudi, purple belt, women's adult featherweight, Jennifer Winks, Heather Spence, Jennifer Petrina, Abby Snyder Malone, Dana Leeds. Última chamada, Rafael Barbosa. Última chamada, Rafael Barbosa, para o jogo, por favor. Um parecer ao pódio. Blue belt, Juhael, Littleweight, Cody Dunn, Jim Ferguson, Alex Riffkei, The Way End Area 3. The registration for the black belt and all open class is now closed. É que o pessoal vai dar uma cabeça absoluta, mudou, está encerrado. O pessoal vai dar uma cabeça absoluta, mudou, 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 mudou. Rafael Barbosa, Lucas Collins, to the party please. O pessoal vai dar uma cabeça absoluta, mudou. O pessoal vai dar uma cabeça absoluta, mudou, mudou. O pessoal vai dar uma cabeça absoluta, mudou, 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 mudou. Abibar Barbosa, Abibar Barbosa, to the way in area please. Abibar Barbosa. Abibar Barbosa, to the way in area please. O que é isso? O que é isso?